Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ainda o NMOE ganha de 25% para 30%, menos que o Humber. Também, isso é uma coisa importante. Mas atenção não é a hora de botar, mas atenção não é a hora de botar a Ribeira Candela. Em princípio, a intenção não está a botar para aqui, mas a intenção está a botar justamente para demonstrar ao governo daquele então, que a gente tem que ter em conta com a comunidade também. Então, nesse processo para chegar lá, sempre tem um tipo de... Como é que é? É um tipo interessante, sim. Tem um tipo de fallout, sim, sim. No momento em que a gente tem um local, tem um voltamento de um auto, tem um incendimento de um carro na caminha, por outra parte, é isso. Tem um visitário do Rio Canário, não tem uma história, não tem uma história, não tem uma história, não tem uma drença, não tem uma bebida, não tem uma bebida, não tem uma massa, não tem uma taburata. Se você for analisar, não tem uma coisa impossível, mas se não tem quebrar em um supermercado, não tem uma bebida, não tem uma ideia. Se você for analisar, não tem uma bebida, não tem uma bebida, não tem uma bebida, não tem uma bebida. Se você for analisar, não tem uma bebida, não tem uma bebida. Se você for analisar, não tem uma bebida. E, por último, a gente não tem uma bebida, não tem uma bebida. Sim. Mas, em vez de fazer uma bebida, você vai criar um problema maior. Então, já, agora, o que vai acontecer, dentro de uma bebida, com consequência, que no momento não tem uma bebida, um movimento de poder, e que a gente não pode olhar para trás, na minha vida, então, na minha parte, não pode olhar para trás, que nós temos 50 anos passados, um ponto importante da nossa comunidade, para todos que a gente pensa que não pode usar e abusar do povo de Corçó, que isso não é possível mais. Então, para parar, depois disso, a gente tem uma antigenização, de antigenização, o Corçó, o São Marteiro e o Arubiano, torporam e a posicionam que antes está a destinar somente para o holandês. Não, essa é a minha apreciação. É a maneira que eu vou amir esse ponto de vista, para que 50 anos e 30 anos passam em diferentes momentos, com esse aspecto aqui, e o tempo está bem atrás durante 10 anos, que você sabe que está incompleto. O problema é que nós vamos, nós vamos pausar para nós, por papia, over the, você é um trigger cuba-bisa e processo para chegar na êxito, com relação entre outros sindicatos na isla, na Aruba, São Marte, Boneiro, com a posição como presidente de APO, em torno de sindicalismo, você tem um contato regular com os campos, em torno de sindicalismo, em torno de sindicalismo, em torno de sindicalismo, em torno de sindicalismo? Bom, o sindicalismo, por geral, na nível mundial, tem um problema. é um problema, na Aruba, na Boneiro, no São Marte, e também na Saba, Custesia. Eu me disse, eu me presidi uma organização que se chama APFO, é a organização, é a organização mais grande, é a área do, não se chama, Caribe Holandês. Não se representam, 4 mil, 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 não se representam na Corçou, não se representam na Boneiro, não se representam na São Marte. Então, nós estamos envolvidos em torno de 3 islas, na área do nosso papel de Boneiro, é o nosso papel de BES. Sim, BES. Ok? Nós representamos em torno de toda a área aqui, a cultura é muito diferente, o pensamento é muito diferente, a necessidade é muito diferente. Com a Aruba, nós temos um contato, mais um bom mês com a FTA, também nós temos outros sindicatos, de maneira topa, de maneira... sepa que, de uma ou outra maneira, nós estamos intercambiando pensamentos, nós estamos em torno de ciência, também na Aruba, quando é uma secção de Waterlady na Aruba, nós estamos intercambiando ideias, nós estamos em torno de conceitos, que nós estamos em torno de diferentes tópicos, de maneira que nós estamos em torno de um comitê executivo, onde a minha tarefa não está, para fomentar na Aruba, mais participação da parte que tem de haver com o PSI, no nível do Caribe. Então, a Aruba está participando, desde o ponto de vista, com o grupo da República Dominicana, na México, que... Ah, ok, e Cala, é Caribe e Latinoamérica. Sim, sim. para ficar mais ativo no setor do Caribe, e fortificar. Por exemplo, no setor do Caribe, que nós estamos em torno do Caribe... do Caribe... do Caribe e Latinoamérica. E tem, que cuidado e influencia... pra ficar mais com a verdade. Sim, é retrospectivo. Não, é fantástico? Ok, aqui está na terra? Então nos está traindo do Rúio de Oide? Agora nós vamos para dormir e para juntos. Na próxima, aí, nós vamos para o Brasil. Sim, claro que sim. Então, com certeza é um esgito também. Cede, evidente. conversando com o senhor Adri Welis, mas me dizemos que é um multifacético, que está atualmente o presidente da APFO aqui no Corso, já ela compartilha seu contato com a isla, mas algo que ela visa, seu enfoque não é êxito, mas como chega no êxito, então é também um aspecto de uma tremenda pessoa aqui, então é um promotor de desenvolvimento pessoal também, então nós vamos para a pausa aqui, para a Hacienda de Olivia, nós vamos para a delvear essa parte desse bom garoto esta manhã, não vá, nós vamos de volta.